E aí galerinha, mais um vídeo no canal de Fallout Shelter Shelter, nossa eu meio bugo com esse nome, mas então Dando continuidade no nosso progresso aqui Olha, eu fiz bastante coisa como vocês podem ver Eu construí até aquilo lá que eu falei que ia construir Mas eu falei que até o dinheiro ia mostrar em vídeo construindo Mas eu não mostrei, porque não deu Mas, olha, eu construí Eu não construí muito depois daquilo Eu só upei de nível isso, essa área Vamos subir de nível esse cara ali Não, fiz cagada Volta pra lá, mulher Então, esse lugar serve pra quê? Pra quest, sim Agora, tem quest E nós podemos ganhar muita coisa com isso Muita mesmo Isso aqui é um negócio de rádio Eu fiz esse elevador aqui Isso aqui é um negócio de rádio Que atrai pessoas, obviamente E aqui é outro negócio de energia Eu estou deixando esse cara e essa mulher aqui Que eles estão produzindo bastante filhos, digamos assim Então, eu vou deixar eles ali Eu não vou pro outro canal Outro canal Outro casal ali Porque pode atrapalhar, sabe? Nossa, nós tem tanto pra construir ainda Mas tanto, olha Tipo Nós fizemos um belo de um progresso aqui já Sim Mais, né? Não é muito ainda E liberamos alguma coisa nova O que que liberamos? Ué, eu liberei isso, né? Hum, eu comprei isso? Não Ué Não Ué Cadê o negócio de rádio? Aquilo é o negócio de rádio, né? Não é isso É o negócio de rádio Ué Não é entender Mas, tudo bem Ué, eu não li o nome ali em cima Eu não li Entendi Então É que o negócio de quest sumiu daqui Só pode ter um No mapa Não sei porquê Esse daqui é de criar arma Tipo Vender, sei lá É de criar arma, né? Tá escrito Craft Albums Ué Mas, tá Vamos pegar energia E vamos Pra uma quest Primeiro Nossa Tá todo mundo Pando de nível Que isso? Calma Calma, polinha Calma Nossa, eu tô gritando no microfone Mas, né? Faz o que? Espero que vocês estejam gostando Dessa série maravilhosa Tá, catamos tudo ali Catamos Alguma coisa estranha ali Mas, não era nada Tá bom Vamos continuar Temos 22 pessoas Aqui Não, não tem ninguém trabalhando ali Então Não faz sentido Eu ficar olhando ali Tá Eu não sei o que é isso Mas sei que demora 23 horas Nós podemos Se eu não me engano Dar um Fresh Travel Tipo isso Mas não Mas não Vamos nesses aqui Mas, pera Não sei Acho que não compensa os outros Vamos nesse aqui Vamos Vamos Nesse aqui Eu vou Ué Só pode enviar esse, cara Por quê? Ué Tá, então vamos Nesse Ué Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi Tá Cadê o Snake? Cadê o Snake? Aqui O Snake Está com a saúde cheia Hum Mas, quem? Esse cara? Não, não, não 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 Pera Eu acho que tem um outro Cara que está com a arma Aqui Tem um outro Cara que está com a arma Isto E o outro Hum Vou levar a mulher Hum Essa? Bom, é Mas ela não sabe usar a arma Como assim? Não entendi Mulher Então, pera Tira Esta A arma A arma Da sua Mão E vamos pegar Aqui Não Sim Esse que está com a armadura Vai ficar com a arma Beleza Então Sim Confirma Confirma Vamos rápido Pronto Chegamos Vamos ver O que vamos encontrar aqui Espero que nos agrade Sinceramente Está carregando 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 O load O load É rápido Né Isso Tá Beleza Aqui Pelo visto Não tem nada Estou certo Povinho Eu já apertei aqui Está até verde Eita São amigos Não Menino Menino Eles estão bem equipados Bom O jeito é esperar Não é mesmo Vamos ver Quem sai na melhor Pronto Prontinho Pega tudo Que eles tem Para oferecer Ué Não tinha acabado De pegar Hum Acho que eu peguei Tudo Tá Aqui tem Uma coisa Hum Eita Aquilo é bom Aquilo ali é bom Vamos subir Ou descer Qual o lugar É mais Nossa Grande Esse lugar Eu já ia falar Que estava Igualzinho Outro lugar Que eu fui Mas Não tem como Eu falar isso De uma vez Peraí Povinho Vamos esperar Essas baratinhas Estão pensando O que Menina Maratinhas Não Que não são pequenas Não Então São duas Povinho Tá aqui Rápido Por que eles Não atacam rápido Tipo Um estilo De RPG Aqueles Não Que não Atacam rápido Porque Sei lá Estranho Isso Eu acho Aquela armadura Boa Armadura Roupa Não Dizer Sim Sei lá Tem um cara Aqui O que Que esse Cara Estava parado E nós Entrando Aqui Que estranho Estranho Isso que eu falei Mas Tá bom Meu Deus Esse cara Tá forte Resumindo O meu cara É o que mata Mais rápido Pode Demora Dos outros Dos outros Fica sei lá O que Fazendo Agora Depois de um Século Me mostra Para fazer isso Tá né Não foi Mas matou Mano Deu mais um Ventilador Também tirei muito Zoom Mas deixa Tá bom Vamos subir Porvinho Vamos subir Ai ai Essa exploração Está me Soando Ruim Oh não Pera 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 O que Esse cara Deixa eu Pera Esse cara Ué Entra Ele já Tá atacando Ali Não tem Ju E vai Morrer Ué Ué Nossa Bugou Não consegui fazer O que eu queria Mas tudo bem Precisamos Encontrar A vida Aqui É bem Nós encontrou Né Nós usou Todas Ai Que doido Esse cara Morrer Que complica Legal Sério Espero que Nenhum Morra Esse assunto É demais Bom Nossa 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 Espero que Ninguém Morra Se algum Morrer Nascou-se Ó Aqui ele Tá sendo Rápido Esse papagaio Faz o que Além de Olhar Pra Caral Dos carinhas Meu amigo Ajuda Ajuda Mate-o Nossa Mas tem Uma sorte Às Vez Que Meu Deus Até Eu fico Impressionado Olha Olha Se Isso Não Uma Sorte Esse Cara Ainda Tá Um Poco Bom Sim Falta Nada Falta Mais uma Salinha Que Na Prolidade Não Uma Sala É O Elevador Ué Ah tá Esse cara Entrou ali Evaporou E não Deu Satisfação Eu apertei Aqui Ó O Jogo Hum Entendi Ah Esse Tá Tudo Bem Como Assim Ele Tá Com a Mesma Armadura Beleza Sim Ué Tô Tentando Pegar Um Negócio Ué Por que Ele Ficou Do Mal Mais Why Eu Traduzi Errado Aquilo Ali Tira Nele Rápido Rápido Vocês Viu Né Agora Tem Quest Entendeu O que Tem Nesse Jogo Entender E Algum Vai Morrer Vai Morrer Vai Morrer E Tu Vai Morrer Meu Amigo Ai O Snake O Snake Não pode Morrer Maluco O Snake Morreu O Snake Maluco Ui Você Matou Snake Mano Você Está De Brincadeira Com Cara Você Não Vai Tirar Nele É Isso Mesmo Ele Não Pode Tirar Nele Dois Cara Morreu É Sério Isto Não Mas Não pode Vim Nessas Quest Não Rapaz Como Assim Como Assim Velho Nossa Cara Não Posso Pegar As Coisa Do Meus Amigo Menino Menino Morreu Seus Menino Não Vamos Voltar Vamos Voltar Vamos Voltar Vamos Voltar E ver Que Conseguimos Fazer Aí Sabe Vamos Continuar Não Com carinho Como Vamos Continuar Isso Não Dá Certo Não Ai 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 Novamente Poderia Dar um corte Nesse Load Mas Eita Dá pra Reviver Reviver Ué Como Assim Ah Não Tenho Mais Dinheiro Isso Eu Revive O Cara Errado Não Calma Fica Calma Não Maluco Eu Revive O Cara Errado Eu Não Quero Te Reviver E Agora Eu Não Sei Não Sai Vai Tá 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 Vão Snake Foi um orgulho Pra essa sociedade Mas porém Ele não foi o verdadeiro Snake Ele era um Snake Falso Porque ele morreu Que Snake Morre nessa terra Lamento Mas então Vamos ficando por essas Por aqui Eu vou Trazer Mais um vídeo Assim que eu tiver Um pouco Mais Avançado Porque Tá Difícil E eu Ficar Trazendo um Vídeo Tipo Assim Ó Vai ficar Sem o vídeo Inteiro Não faz Muito Sentido Então Vamos Nessa Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal Pra não perder os próximos vídeos Sabia de graça Você tá perdendo isso Mas então Se você tem algum amigo Que goste de alguma série Desse tipo Desse estilo É Divulgue com ele Fala pra ele Tipo Chega pra ele Fala E aí amigo Se você não quer ver um canal Muito Bonitinho Que eu conheço E fala pra ele Falar isso Pra outras pessoas Aí sim Vai ser uma divulgação enorme Entende? Compartilha Com o povinho Que você sabe Que vai gostar E caso você tenha gostado Dê um like Sabe? Dê um tapa no dedão Ajuda muito Então é isso Pessoal Eu vou ficando nessa E falou